E eu também não acredito que ele tenha inventado essa história. O problema de saúde existe na família, mas ele, diante dessa nova perspectiva profissional, ele falou, aqui talvez compense o transtorno, a dor de cabeça de ou fazer uma mudança, ou trazer a família pra cá. Penso assim. Porque... Salve, salve nação, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, galera. Mais informações, mais opiniões e comentários sobre Flamengo, Corinthians e Vitor Pereira. Vou trazer aqui pra vocês um ponto de vista diferente, um trechinho do programa top do João Guilherme, ESPN FC, ESPN Futebol Clube. Vamos aproveitar aqui e já dar os créditos de vídeo para a ESPN Brasil. Link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube, Grupo Disney. Quero pedir também o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal, se você é mengão, se você é flamenguista, cara, inscreva-se aqui no canal. Vamos bater 780 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Ó, sem perder tempo, vamos aqui acompanhar o vídeo e assim que terminar, a gente comenta um pouquinho mais. Vamos lá, simbora! E vocês viram, o Vitor Pereira saiu do Corinthians, a sogra, foi pro Flamengo e tal. Eita! A sogra, a sogra. Uma loucura! E hoje o presidente do Willio Monteiro Alves falou sobre isso. Vamos ver. A gente tem que deixar muito claro, o Corinthians fez todos os esforços pra que o Vitor continuasse. O Corinthians ofereceu um contrato muito bom, até um pouco melhor do que ele tinha. Outro dia, até numa entrevista com um colega de vocês, o Marco Belo, chamou de mal educado por uma pergunta que fez. Agora, o cara que... eu não sei que educação é essa que ele tem, né? Uma educação que não forma caráter. O que foi colocado pra nós foi o que foi colocado a todos os torcedores. Eu lamento também os torcedores, essa frustração que dedicaram muito carinho ao Vitor, assim como o nosso. Mas ele mentiu. Então, tudo que nós sabemos é o que foi colocado na nota dele na despedida, o que foi colocado em algumas entrevistas a vocês, uma doença da sogra. E ele preferiu sair pra cuidar da sogra. Parou aí. Foi isso. E, em relação ao Flamengo, é exatamente isso. O Flamengo viu um profissional que o Corinthians e eu, profissional, anunciaram que não continuaria, que não teria continuidade do trabalho, que o contrato se encerra agora. E o Flamengo foi atrás do treinador que eles escolheram. Não tem nenhum problema nisso. O Flamengo não tem nada a ver com a história, entendo assim. O Fernando tem toda essa capacidade pra que a gente possa acreditar neles. E, pra nós, é motivo de muito orgulho ter um cara aqui dentro, que a gente pode dar essa oportunidade, porque ele tá pronto pra isso. A gente vê o maior exemplo disso hoje. Ontem, a Argentina foi pra final da Copa do Mundo, com um treinador que era auxiliar até outro dia. E hoje ele é finalista da Copa do Mundo. Ele teve a oportunidade. Então, por isso, a escolha do Fernando. Pois é, minha gente, o presidente do Corinthians falando sobre o assunto Vitor Pereira, que continua rendendo bastante. Então, é um... Entendo um pouco do sentimento do Ilho, mas pra mim não é certo julgar o caráter de uma pessoa por não ter sido sincero. Mas o Vitor Pereira não foi 100% transparente com o Corinthians. Isso não quer dizer que ele seja mau caráter. Pra mim, isso é cruzar uma linha que não deveria existir em relações profissionais. Ali se trata de um clube, e hoje clubes estão sendo tratados como empresas, e um profissional. Pra mim, o Vitor Pereira quis ser diplomático, tentar uma saída ali sem desagradar ninguém, falar... Não, eu tô indo por um motivo pessoal. Se ele expusesse que ele tinha uma percepção diferente do clube, ele não via futuro nas perspectivas, ele não acreditava no elenco, ele poderia gerar um desgaste e seria criticado igualmente. Ele seria, da mesma forma, atacado. Porque o torcedor gostava do trabalho e não entenderia se ele dissesse, eu vejo, eu quero outras perspectivas pra minha carreira. O torcedor ia ficar sentido da mesma forma e a diretoria também. Então, pra mim, o que aconteceu é o Vitor Pereira não esperava no momento receber uma proposta do Flamengo, uma proposta desse tamanho, que oferecesse uma perspectiva melhor, que isso aí poderia ter feito de outra forma, ter sido sincero, sim. Mas, a partir daí, dizer que um insinuar sobre o caráter, eu vejo que há uma diferença. O torcedor tem todo motivo pra ficar magoado, por acreditar que o Vitor Pereira poderia ter agido diferente. Mas, pra mim, é preciso ter um pouco de cuidado pra não se cruzar essa linha. E a gente já viu muitos profissionais, não só no futebol, darem uma desculpa, não ser 100% sincero, pra trocar de trabalho, pra ir pra um lugar melhor. Não é o ideal? De fato, não é. Mas vejo que, a partir dessa decepção, não pode se transformar numa coisa virulenta, de querer taxar um profissional também, porque, pra mim, não é pra tanto, como o Duílio disse. Pois é, é um assunto delicado, e eu confesso que estou muito curioso para ouvir o que vai dizer o Vitor Pereira, né? Porque ele ainda não foi ouvido. Ele deve falar, no dia que ele for apresentado lá no Flamengo, com certeza, falará sobre o tema. Mas ele ainda não se pronunciou. Acho que também precisamos ouvir o outro lado dessa história. Agora, meus amigos, que pelo visto, ó, vai longe, hein, Cedro? Opa! Já estão falando o primeiro jogo em Itaquera, Corinthians... Eu falei, não, não vou. Dois meses depois, entrou um colegiado lá no Náutico e eles me mandaram embora. Mas eu aprendi... O meu pai falava pro Paulo, meu irmão gêmeo, pra mim. Se você der palavra pra alguém, vai até o fim pra cumprir. Cuidado com quem você empenha a sua palavra. Mas se você empenhar, vai até o fim pra cumprir. Então, assim, eu também não chegaria tanto, como o Breyler disse. Mas eu acho uma tremenda, uma sacanagem o que ele fez com o Corinthians. Isso eu acho. Eu acho que tem uma diferença aí, concordo com tudo que vocês falaram. É que, pra mim, o problema tá na condução da coisa. Porque ele chegou ao fim do contrato. Chegou. Ele poderia ter encerrado o ano e buscado um outro caminho. O contrato até agora é dia 31 de dezembro. É, agora. É, acabou. Acabou o trabalho dele, hein? Que fique claro, sou fã do trabalho dele. Mas essa daí... É que eu acho que ficou parecendo, assim, que ele não teve força pra dizer. Força, firmeza. Dizer, eu não quero trabalhar aqui mais. Eu tenho interesse até em continuar por aqui. Eu vou buscar um outro clube e tudo. E aí o Flamengo, eu concordo com o Willian. O Flamengo tá observando tudo. Eu acho que a questão do Flamengo, o problema é... Com o Dorival. Não é com o Corinthians ou com o Vitor. A forma que saiu o Dorival, eu não acho a forma mais respeitosa possível. Mas eu não acho também que o Flamengo tenha assediado um treinador que estava trabalhando. Não me parece isso. Não me parece isso. Quando termina aquela relação, João, e aquela relação terminou de forma pública, todo mundo ficou sabendo que o Vitor Pereira não ficaria mais, o Flamengo falou, opa, esse cara me interessa. Gostei do que vi. A negociação com o Dorival não caminhou. Não estava... Exatamente. A questão aí, talvez, a gente possa falar, do Vitor Pereira parar e pensar como pensou o Silas. Não. Eu acabei de sair daquele lugar, não vai ser legal. Vou deixar isso pra depois. Guarda meu nome aí, daqui a uns meses. Vocês acabam demitindo um treinador aí mesmo. Daqui a pouco vocês me chamam. Porque ele sabia que poderia dar esse tipo de problema. Agora, a relação Corinthians-Vitor Pereira, pra mim, está completamente condenada. É, e ele sai do Corinthians, e a gente entende o pensamento de quem é corintiano, e vai pra um clube que é um rival. Claro. Flamengo e Corinthians são rivais. E que, recentemente, este clube levou a melhor diante do Corinthians. Eliminou o Corinthians da Libertadores. Ganhou a Copa do Brasil, o que acirrou a rivalidade, porque Flamengo e Corinthians nunca tinham decidido algo desse porte, como a Copa do Brasil, recentemente. E aí ele vai, e depois de toda essa história, ele vai exatamente para este clube, que, no momento, lhe oferece melhores condições de trabalho. Isso é um ponto também que precisa ser colocado. Mas aí ele sai daqui e vai pra ali. Será que não foram aqueles 30 minutos do segundo tempo, que ele deu um baile no Flamengo, que ele calou o Maracanã? Isso, foi muito bem. Talvez aquilo ali tenha chamado a atenção. Contribuiu, claro. Porque foi no pênalti. Foi nos pênaltis, né? E ele jogou demais. O Maracanã ficou quietinho. É, e o Vitor Pereira, além de ter levado o Corinthians a uma final de Copa do Brasil, o Corinthians ficou em quarto lugar no Brasileiro. Foi a melhor campanha do Corinthians desde o título de 2017. A avaliação do trabalho do Vitor Pereira no Corinthians é positiva. Sem fazer pré-temporada. Sim. Coisa que ele vai fazer no Flamengo. Elimina o Boca na bomboneira com um time quase que jovem, que juniores. Estávamos lá em selo. Pois é. E assim, tem muita gente brincando com a história da sogra do Vitor Pereira. E eu também não acredito que ele tenha inventado essa história. O problema de saúde existe na família, mas ele, diante dessa nova perspectiva profissional, ele falou, aqui, talvez compense o transtorno, a dor de cabeça de ou fazer uma mudança, ou trazer a família para cá. Penso assim. Porque, de fato, ele poderia ter jogado cartas na mesa para a diretoria corintiana. E, em alguns momentos, eu sentia nas coletivas do Vitor, quando ele era perguntado sobre perspectivas, planejamento, ele muito pé atrás, antes de revelar a história da sogra. Então, para mim, ele já tinha essa coisa na cabeça. Alguma coisa não estava legal já para ele. Sim. E acredito que não é nem ali de desavença com a diretoria. É mais de imaginar, olhar a dificuldade financeira do Corinthians. Projeto, talvez. Pois é, projeto, dificuldade de contratar. Dizem que ele não se adaptou a São Paulo. Ele não gostou de morar em São Paulo. Também. É uma coisa que faz. E pesa, né? Pode ter pesado, mas imagine se esse foi o fator principal, talvez até acima da sogra. O Vitor Pereira chega para a diretoria corintiana, estou indo embora porque não gosto de São Paulo. A torcida corintiana ia cair matando da mesma forma. Então, eu não vejo uma saída, toda saída de um profissional que deixa uma boa impressão, acaba sendo traumática. Poderia ter sido conduzido de outra forma, como o Marra ressaltou, mas eu entendo que é um direito legítimo de qualquer profissional ir embora e fechar contrato. E a gente sabe que no mercado do futebol tem coisa até pior. São muitas puxadas de tapete. O treinador vive uma rotina muito complicada. Então, é preciso ponderar também esse lado do profissional antes de taxar o caráter como fez o presidente. É, rapaz. E o Vitor Pereira vai começar o trabalho em janeiro e terá logo aí pela frente final da Supercopa do Brasil com o Palmeiras, final da Recopa Sul-Americana com o Independiente Del Valle e o Mundial de Clubes que o Flamengo irá disputar. Vamos para o intervalo. E aí, galera? Gostaram do vídeo, cara? Ó, gostei dos comentários aí do Breiller. Falou muito bem, né? Vitor Pereira pode ter mudado de ideia assim que recebeu uma proposta do Mengão. Novos ares, cidade diferente, podendo cuidar da sogra melhor, com timaço na mão, né, cara? Uma seleção na mão, podendo ganhar títulos. Já que ele viu que no Corinthians era mais complicado, era difícil ganhar algum título. Já lá no Flamengo ele viu que a coisa é diferente, né? O próprio Flamengo venceu o Corinthians dele aí na Copa do Brasil e também vencemos a Libertadores e queremos muito mais para 2023, galera. Temos sete competições contando Recopa, Supercopa, Mundial de Clubes, Estadual, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. É muita competição, cara. E com tudo isso, logicamente, o cara pensou, poxa, tem chance de brilhar no Flamengo também, então eu vou, vou aceitar a proposta do Flamengo. E, cara, ele mudou de ideia, todo mundo pode mudar de ideia. Você nunca mudou de ideia? É uma pergunta que eu te faço. Muito bem, vídeo top, merece o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal. Se você é novo aqui, se você é Mengão, inscreva-se, deixe os seus comentários e compartilhe o nosso vídeo, tá bom, galera? Agora, tamo juntos, isso aqui é Flamengo. Assim que tiver mais vídeos da imprensa falando do Mengão, eu trago aqui pra você em primeira mão. Saudações, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho